Se você fica na dúvida se o que você tá jogando é um port, um remake ou um remaster, esse vídeo é pra você. Todo jogo é feito com foco em uma plataforma e isso é fato. De exemplo recente, temos o grandioso GTA VI, que é o que tudo indica através dos ex-devs está sendo feito com foco no PS5, por seu console de alta qualidade, alta performance e líder de vendas no mercado. E esse sendo um dos principais fatores pelo qual o foco fica em uma plataforma. Então você pode falar que toda versão pra qual ele sair além dessa plataforma pode se considerar um port. Port é quando um jogo é feito pra uma plataforma e depois adaptado a outra. O mais padrão do universo é port de consoles de mesa para PC. E nisso tem portes e portes, como uma ramificação à parte quase. Um port bom é aquele que ao chegar no PC, por exemplo, usa todas as ferramentas e qualidades que diferenciam o PC de um console, pra permitir que o jogo atinja novos limites. Seja deixando pra extrapolar os limites gráficos de um jogo, possibilitando 4K, 60fps, ray tracing, ou até mesmo colocando tecnologias como DLSS ou FSR pra rodar em PCs menos potentes, ou seja, abraçando esse lado da comunidade, que não teve acesso inicial ao jogo, ou que gosta de jogar um jogo sem limite técnico de plataforma de origem. Existem também os portes simples, que é aquele que literalmente transporta o jogo do console para o PC se mudar praticamente nada. No máximo adicionando uma outra configuração. Quem é mestre nisso é a SkyrimX. Todos os Kingdom Hearts e esses Final Fantasy Remakes foram portados de forma super simples pra PC. E se você se pergunta qual o problema desse tipo de port, a resposta tá no valor. É, se o port é básico, é simples, eu sou extremamente contra a valores iguais a de jogos novos. Até porque muitas vezes é coisa de um ano depois que sai no PC. Inclusive esse ano a gente teve o Red Dead Redemption 1 portado pra Nintendo Switch e PS4, que manteve praticamente tudo do jogo original, só que agora nativamente operante nesses sistemas. Agora, porte ruim é meio complicado de definir. Que às vezes é quando os caras exageram no básico e dão uma forçada na amizade. Como foi o caso dessa coletana do Metal Gear, que nem aceita teclado e mouse nos computadores. Algo que eu acho que é inconcebível e pra mim é tipo, abaixo do mínimo até. Mas existe também quando o porte vem junto com uma má otimização, principalmente nesse caso de consoles pra PC. É fato que desenvolver jogos para consoles é mais simples em alguns fatores, por conta de ser um dente mais controlado. Você já saber as especificações do aparelho que é única, aí acaba até facilitando pros devs. Já no PC a variação é muito grande. Só que por exemplo, tipo 10 pessoas que tiveram vendo esse vídeo aqui, cada um vai ter um PC com especificações totalmente diferentes umas às outras. O que gera uma maior dificuldade na hora de adaptar. Ou seja, portar o jogo pra essa plataforma de variáveis gigantescas. Mas daí, pra performances grotescas, é que é um vacilo tremendo. O próprio The Last of Us, quando foi portado pra PC, veio todo explodido. Não só com performance ruim, mas com visuais quebrados. E ainda mais que um jogo de imersão e narrativa, é muito caído esses erros graves visuais. E segura o The Last of Us mais um pouco que eu já volto pra ele. Pra exemplificar e até explicar o resto, eu vou pegar o Resident Evil 1 de 96. Que foi feito para a Playstation 1, certo? Certo. Aquele Resident Evil 1 foi portado pro Sega Saturn em 97. Que você pode até notar leves mudanças. Mas principalmente como o Saturn lidava com transparências e camadas, esse tipo de coisa. Muitas texturas e transparências ficaram mais estranhas nessa versão. Fora os modelos que se comportam de forma diferente. Então o jogo teve que ser adaptado pra essa plataforma. Resident Evil 1, anos depois, sofreu um remake lá no GameCube em 2002. E o que é um remake? Literalmente, refeito. Existem sim muitas ramificações do que é um remake. Que pode ficar meio confuso pra muita gente. Mas é que assim, você pode pegar e fazer um remake que é literalmente a mesma coisa do original. Um exemplo ótimo que confunde muitas pessoas é o The Last of Us. Quando saiu The Last of Us Part 1, que é a versão de Playstation 5 e PC. Muita gente ficou se questionando uma série de fatores. Se era necessário, o preço, etc. No caso dele, ele tinha tudo do jogo original à sua disposição. A Night Dog tinha tudo à disposição. Não só o jogo original, como o porte de PS4, que entraremos em detalhes logo mais. Então quando você tem muito do jogo original, e não tem nada que envelheceu muito em termos de gameplay, modelos e animação. Eles acabaram focando na modernização visual. Seja das texturas, das interfaces dos modelos. Com um motion cap mais refinado, esse tipo de iluminação, detalhes. Uma série de coisas retrabalhadas e refeitas para o Playstation 5. Então é um remake, porque o jogo foi meio que refeito. Por ter sido literalmente refeito igualzinho ao original, muita gente questiona a necessidade e principalmente o valor. Que nesse caso é de um preço de um jogo novo, tipo uns R$300,00. Pra mim, eu até gosto desse tipo de remake. Mas muito do que tinha de interessante, principalmente em escolhas visuais da época, acaba se perdendo. Resident Evil é um excelente case pra isso. Porque seus remakes sempre carregam a essência do que era o original e é transportado pro tempo moderno de uma forma fenomenal. Quando você pega o Resident Evil 1 e o seu remake, você sente a mesma vibe, lembra dos mesmos cenários, mas tá tudo novo. É um verdadeiro colírio para os olhos. Porque não é exatamente a mesma coisa. É uma nova coisa que remete ao jogo original. Um grande exemplo de um jogo que eu acho que sofreu perdas no remake, pra mim, é o Shadow of the Colossus. Eu amo esse jogo e ele tem muitas escolhas que foram feitas por limitações de sua época. E coisas do tipo nevoas, nuvens eram totalmente diferentes, que afetam diretamente na direção do jogo. Onde a câmera ficar com uma luz e se comportar, criando uma atmosfera muito de mistério. Que quando você atualiza isso, você consegue modernizar os modelos e a iluminação. Mas recriar a atmosfera requer um trabalho muito complexo entre o que era a direção original. E o que se adequa ao aspecto mais moderno. Quando você joga um Resident Evil 2 Remake, você sente que tudo foi potencializado além de modernizado. Muito mais do que só refazer o original, a ideia é criar uma nova experiência baseada no original. Já que vai ser refeito, dá pra você brincar mais. Eu sei o quanto Shadow of the Colossus é desses jogos que ficam em pedestal. E que é muito, mas muito pretenciosismo querer mexer na obra original. Mas eu acho que faltou um tempero, nem que fosse transpor mais da atmosfera do jogo original. Mas definitivamente a sensação de que podia ter algo mais inquieta, sabe? Nada no mundo impediria de ter um tipo um New Game Plus cheio de coisa nova. Pra explorar mais as possibilidades do original. Ok, antes que isso aqui vire mais uma análise. Eu tenho que pedir pra você dar like nesse vídeo e compartilhar com os amigos. E comentar qual jogo você quer ver nesse canal em 2024. Eu já trouxe com o Demon 2 que pediram. E vou trazer com certeza Resident Evil 6 que também pediram. E vou tentar trazer Metal Gear que também pediram. Então, comenta aí qual jogo você quer ver no canal em 2024 que eu vou tentar trazer. Eu fico muito triste com remakes que não exploram modernizar de forma diferente o jogo. No caso do Shadow é que ele tira um pouco do mistério e fica só na solidão. Que até era um dos fatores do original. Eu acho que causa uma nova experiência, mas acaba sendo um pouco piorada ao invés de aprimorada. Mas se tem um pecado maior do que refazer e manter ela exatamente igual. Só que mais bonito e até mais caro. E muitas vezes sem conseguir recapturar o charme e magia do jogo original. É transformar o remake em uma obra menor e inferior à obra original. Então pra deixar claro Resident Evil 1, 2 e até o 4 remake. São excepcionais exemplos de remakes bem feitos. Que refazem o jogo trazendo para tempos modernos. Revitalizando o jogo para novas audiências e criando novas experiências. The Last of Us Part 1 é um remake competente da obra original. Mas não refaz nada muito além do básico. O que não justifica o seu preço elevado. Shadow of the Colossus é um bom remake que não consegue recriar nem melhorar a atmosfera do original. Mas sim, existem remakes como o infame remake do Resident Evil 3. Que não é um jogo ruim, mas é um péssimo remake. Ele não é bugado, ele não tem um level design muito ruim. E nem é uma história que fuja muito da tosquice galhafada que é a franquia. Mas ele tira muito conteúdo que era, não só único, como parte da essência do jogo original. Em prol de absolutamente nada. Mecânicas e sequências inteiras que tinham no original tiradas a troco de nada. Virando quase que uma pequena expansão do remake do 2 sem ser digna de carregar o número 3. Tanto pelo jogo original, quanto por ser uma sequência dos outros excelentes remakes. E pra fechar o assunto, temos remaster. Remaster tem um problema aí, que muitos, mas muitos jogos receberam remaster, mas era um port. E versões HD, que eram remaster. E ports, que vieram junto com o remaster. Tentando clarificar, vamos pegar o que é um port. Se a gente estender isso em anos, não adianta apenas fazer um port. Por exemplo, mais uma vez, se vocês não tiveram, o remake lá do GameCube tem uma resolução de, se eu não tenho enganado, 720p em um aspecto ratio mais apertado. Padrão daquela época, por conta de como eram as TVs naquele período. Quando esse jogo saiu novamente para a PS4, Sony e PC, plataformas que não só aguentavam mais elementos gráficos, como também resoluções maiores. Resoluções maiores exigem um aspecto ratio maior. Criando assim uma necessidade de, sim, fazer uma remasterização. Que nada mais é que pegar o jogo original e transformá-lo em HD. Mexendo em alguns elementos pra ficar mais confortável pro público e pra plataformas atuais. Hoje em dia, a gente tem até remasters ruins. Tem casos como no The Last of Us Remastered, que nada mais é que um port pra PS4, se os arquivos estarem compactados pra rodar melhor no PS3. A gente também tem o caso do Assassin's Creed 3, que eu já até falei no canal. A iluminação, a textura, tudo fica pior. Porque muito do que se tem feito hoje em dia é pegar o jogo antigo, trocar as texturas pra algo bem mais HD, às vezes. E colocar em uma engine moderna. E torcer pra quebrar o menos possível, pra ter que mexer o menos possível. Acho que o caso mais atual é o da GTA Trilogy Definitive Edition, que foi um baita vexame. Porque eles pegaram esses jogos, diga-se de passagem que não são qualquer jogos. E tacaram na Unreal, o que afeta a física, iluminação e materiais. Deram um pisqueio nas texturas, em nomes e outdoors com inteligência artificial em diversos elementos. E em tudo isso, teve pouquíssimo trabalho manual por cima. Porque até então, não é uma técnica muito do mal. Trocar um para uma engine mais moderna, mas fazer isso de uma forma sem um tratamento após esses leves mexidas, quebra o jogo. E se feito de qualquer jeito, deixa esquisito e às vezes até mais feio e ainda mais quebrado. Então quando você tem esses jogos que são queridos pra todo mundo, piorados no que deveriam ser aprimorados, fica muito ruim para os consumidores. Isso porque muitas vezes quando chega uma versão remasterizada, principalmente em lojas online como a Steam, a versão antiga ou original do jogo é retirada da loja, podendo só se adquirir a nova versão. E levando em conta que existe a possibilidade de uma ser mal feita, você perde a versão que você amava e funcionava por uma versão piorada que às vezes nem funciona adequadamente. Então vamos lá, só pra pontuar o vídeo. Port é quando o jogo veio de outra plataforma. Remaster é quando o jogo sofre aprimoramento visual para uma nova plataforma. Remake é quando o jogo é completamente refeito para uma nova plataforma. Quando que cada um é necessário? Port é essencial para o jogo bebê. Enquanto mais plataformas o jogo estiver disponível, é mais gente comprando. Enquanto mais gente comprando, é mais de Dimbus Dev. Remaster é muito importante para os jogos rodarem nativamente em sistemas modernos sem maiores erros ou dores de cabeça. E que nessa transição o ideal é que tudo seja aprimorado, visando uma experiência com maior resolução e uma experiência mais sólida para sistemas modernos. E remake é só necessário quando não se tem mais o código original do jogo, que exige que pra quem seja cuidando desse projeto tenha que inevitavelmente refazer o jogo praticamente do zero. Ou quando a obra original se defasou muito com o tempo e pode ser renovada. Ou até mesmo aprimorar em todos os sentidos narrativos. Como o remake do Dead Space 1, que altera tudo em prol de uma experiência melhor, adiciona mais história para se encaixar ainda melhor com as sequências, criando uma nova experiência que remete ao original e a torna não só nova, como melhor. Agora, existe um emaranhado aí no meio de corte do Master Remake. As empresas não se definem bem. Não adianta só olhar para o título, tem que olhar para o contexto todo. E no que isso implica a nós, jogadores? Simplesmente o conta de deve gastar. O aporte é sempre gastar o menos possível. Evitar esses overpriced para PC como Kingdom Hearts e Metal Gear. Visar pegar remasters para ter a melhor e mais fiel edição de um jogo original. E pegar remakes que se justifiquem através de suas novas velhas experiências. Ah, e é, só de rodapé, emulação e retrocompatibilidade são outros rolês que vai ficar para um próximo vídeo. Bom, e é isso que eu queria trazer para esse último vídeo do ano, para fechar com algo mais simples, sem ser algo muito para baixo ou muito alegre em questão de jogo. Não queria trazer nada muito ó para o final do ano assim agora. E mais importante que isso, para quem chegou até aqui principalmente, eu queria agradecer, porque a gente bateu, não foi nem uma meta, a gente bateu em inscritos. Eu nem consegui fazer um vídeo para dobrar a meta de 400, a gente já chegou em 1.000. E eu só posso agradecer a todos vocês, a cada um que compartilha, cada um que assiste, cada um que dá like. É uma emoção muito grande. Eu deixei isso aqui no final, para não afastar o pessoal lá do começo e só o pessoal mais fiel mesmo que vai chegar até esse ponto do vídeo. E eu só posso agradecer. É muita felicidade chegar a esse número, eu espero chegar cada vez a números maiores. E sem perder esse contato que eu tenho com vocês e sem perder também a essência que é esse canal, que é falar de jogos com o coração. Porque se eu quero criticar o coração de um jogo, eu tenho que fazer o mesmo usando o meu coração. E feliz ano novo para todo mundo aí, que 2024 seja um excelente ano para vocês, para mim e para esse canal aqui. E a gente se vê ano que vem agora. Até mais e a gente vem com um jogo que eu citei muito nesse vídeo aqui. Não acho que vocês já sabem qual é, né?